E aí, amiga. Oi. Que animação. Sabe a festa? Aham. Então, minha mãe não deixou eu ir. Como assim? Ela disse que eu vou ter que ir pra casa da minha tia nesse ano de semana. É, eu sei. Mas tá todo mundo na festa. Tá todo mundo confirmado. Você precisa dar um jeito. Eu sei disso. Mas por que a sua mãe quer tanto que você vai pra casa da sua tia? Sei lá. Acho que é para a mãe dela. Você precisa ir. Certeza que quem não for vai se sentir fora da galera. Que saco. Eu preciso dar um jeito nisso. Já sei. E se a gente falasse pra minha mãe que isso é muito importante pra minha vida? Cara, qual o seu problema? Você não é mais dependente dos seus pais? Como assim? Tá mentirando? É. Eu preciso da autorização da minha mãe pra fazer tudo. Nossa, que chata. Minha vida não é assim não, sabia? Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, com quem eu quero. Eu saio de casa quando eu quero e eu volto quando eu quero. Nossa. Nossa, a sua vida é muito boa. É, e ainda é só eu falar assim. Mãe, tô indo. Ai, melhorou de vez. Bate aqui, vai. Não, bate. Eu quero comemorar. A minha vida não é assim não. Eu preciso pedir a autorização da minha mãe até entrar no Facebook. Eu sei, é o cúmulo. Mas na noite eu pego a senha do vizinho, entro e fico conversando com você na minha brigada. Ah, mas olha, se a minha vida fosse assim, eu ia chegar e ia falar pra minha mãe, cara, eu sei que você me criou, mas eu não sou mais criança, agora você pode largar do meu pé. Até parece que você fala assim com a sua mãe, né? Ela tem mais autoridade que você. Se eu falasse assim com a minha mãe, ela quase me mataria. Meu pai chegaria uns pranhos falando, ou você para com isso, ou você vai pro seu quarto. É, ficaria um mês com a Chico. Amiga, sai dessa, vai. Foge de casa. Você tá louca? Você me conhece desde pequena, poxa. Vai morar comigo. Uh, a situação vai durar. Olha, lá em casa você pode entrar no Face, criar grupo no Ades, enfim, você pode fazer tudo o que você quiser. Tipo, tudo mesmo, até sair com as outras meninas. Principalmente, né? Ai, sim. É, eu cansei dessa vida, eu quero ser livre. Quero poder fazer tudo, tudo mesmo. Mas, sua mãe deixaria mesmo? Óbvio. Ah, então, tá bom, bate aqui. Vou. A gente vai conquistar o mundo junto. Claro. Não, não é? Nossa, não foi. Eu não. Eu não. Não. Eu não. Eu não. Obrigado.